Décima e oitava reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da terceira sessão legislativa ordinária da décima e oitava legislatura. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Braulio Brás. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no que nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria no município de Mureaé para debater a aplicação da Lei nº 2.111, de 2016, que institui o polo da psicultura ornamental. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado João Leite e do deputado Roberto Andrade. Os deputados que subscrevem requerem que, nos termos do artigo 123, inciso 3 do regimento interno, seja realizado o debate público da Comissão de Desenvolvimento Econômico sobre o tema a renovação das concessões ferroviárias. O que Minas tem a dizer. Passa a presidência do deputado Braulio Brás para colocar o requerimento em votação. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Volta a palavra o presidente Roberto Andrade. Indaga os deputados se algum quer fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. E aí Obrigado.